Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo vinculado é de ter a responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, estamos todos aqui ao vivo nos estúdios da OU-TV para iniciar mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, um programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branti, e também a participação da Sandra Lanza no chat, que já já vai conversar com vocês. E hoje, no Urban View, a gente tem mais um convidado especial aqui para um bate-parro, uma entrevista legal, que é o Rafael Nogueira. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, e você? Muito obrigado pela tua presença aqui no Urban View. Muito bem, o Rafael Nogueira, ele é administrador de empresas formado pela FAP, e ele criou a sua própria empresa em 2006, que chama-se Benterra Incorporação Imobiliária. O Rafael, já conheço ele de longa data, é um grande especialista aí no mercado imobiliário de loteamentos. E a gente tem aqui em várias edições do Urban View, falado sobre o mercado imobiliário, de vários ângulos, de vários aspectos, e o loteamento também é uma faceta do mercado imobiliário, que a gente fazia muito tempo que a gente não explorava, ou ainda não tinha explorado aqui no programa. Então, hoje a gente vai saber um pouquinho mais como funciona esse mercado, para onde está indo esse mercado. Faz muito tempo que o mercado imobiliário superou a fase de criar um produto a partir do achômetro, e simplesmente oferecer ao mercado. O que é o que acontecia, a gente já abordou aqui, há 20, 30 anos atrás, as pessoas compravam uma determinada área, escolhiam uma área e falavam assim, olha, acho que aqui vai bem o empreendimento do tipo. Fazia-se o projeto e botava-se à venda. Hoje o mercado se sofisticou e cada vez mais as empresas evitam trabalhar. Lógico que a sensibilidade, a intuição do empresário e do empreendedor ainda conta pontos, mas não pode ser a única, digamos, motivadora do lançamento de um empreendimento. Então, atualmente as necessidades de quem planeja, constrói e vende, tornaram-se muito mais sofisticadas, em função de fatores como a própria concorrência no mercado, que se ampliou muito, ao aquecimento econômico, que gera muita oferta e faz com que as pessoas tenham maior capacidade de compra e escolha. E é o amadurecimento do consumidor também, que hoje, digamos, tem muito mais ferramentas para escolher. A própria internet é uma ferramenta onde a pessoa faz pesquisa sobre a empresa, faz pesquisa sobre diversos empreendimentos, e tem muito mais informações, está muito mais amadurecido esse consumidor na escolha, na hora do momento de escolher um empreendimento para comprar. Com o mercado de loteamentos, não foi diferente. Entraram novos players nesse mercado e essa entrada desses novos players, essa expansão do mercado de loteamento, obviamente gerou novos gaps e também novas oportunidades para quem trabalha com esse tipo de desenvolvimento imobiliário. Então, no programa de hoje, para a gente entender um pouquinho mais como anda esse mercado, como anda a evolução do desenvolvimento desse mercado, a gente escolheu como nosso olhar da semana, como tema do nosso programa, a seguinte questão, loteamentos, como anda esse segmento do mercado imobiliário. Está aí na tela para vocês, loteamentos, como anda esse segmento do mercado imobiliário. E nós queremos discutir no programa de hoje, entre outros assuntos, o que mudou nesse mercado nos últimos tempos, qual foi a evolução desse mercado, quais são, onde estão as apostas dos players nesse setor, para onde caminha esse mercado e quais são as particularidades, as características dos novos produtos que estão surgindo. Então, a gente quer saber também como é que são esses novos loteamentos, o que o consumidor valoriza, o que o mercado está ofertando para quem está querendo comprar um lote de terra. A Sandra Alonso está aqui, Sandra. Tudo bem, Gilberto? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Sandra. E como é de praxe aqui no Rio de Janeiro, na Alte Vida, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente. E mais uma edição especial aqui do Urban View. Eu quero convidar você para participar com a gente a qualquer momento. Você pode mandar, são mil e uma maneiras de você participar. Se você estiver nos assistindo ao vivo, participe do nosso chat. É só você fazer seu cadastro, vai receber um login no teu e-mail, e aí você consegue mandar teus comentários, teus perguntas ao vivo aqui no Urban View. Se você estiver nos assistindo ao On The Med, via site da Urban Systems, você pode participar também, como eu disse, ao vivo, aqui na Alte Vida, toda terça-feira, meio-dia, participe com a gente. E hoje tem nossa enquete, é isso, Gilberto? Como toda terça-feira, sempre tem uma enquete aí com a pessoa, mais uma forma de vocês interagirem com a gente, né, Sandra? Muito bem, é verdade. Então, convido você a participar hoje, a enquete é bem interessante. Todo mundo tem um sonho de consumo de moradia. Todo mundo tem. E hoje a pergunta é, qual é o seu imóvel dos sonhos? São três opções para você votar. A primeira opção, apartamento. Segunda opção, casa pronta em condomínio. Ou, terceira opção, lote para construir uma casa personalizada. Então, eu aguardo a sua participação. E quando o programa estiver lá no finalzinho, a gente conta o resultado e o Rafael e o Gilberto vão contar para a gente o que eles acham dessa história toda. E, Sandra, como é que o pessoal faz para participar da enquete? Muito fácil, www.urbansystems.com.br. Você já vai encontrar, desce um pouquinho a página, você já vai ver lá a enquete do dia e vai poder participar. É isso aí, legal. Participe com as suas perguntas, mande seus comentários aqui para a Sandra. Tô se ama. Vote na enquete, porque, afinal de contas, a interação é uma das grandes características da OU TV e do programa Urban View. E, como é de praxe aqui no nosso programa, a gente sempre começa a nossa entrevista com o quadro de olho na frase, onde a gente pinça aí sempre uma frase relativa ao tema do nosso programa. Hoje, novamente, nós escolhemos uma frase do Tomás Assunção, que é o presidente da Urban Systems, onde o Tomás comenta o seguinte, a economia nacional, ainda em desenvolvimento, permite que o brasileiro compre, em média, apenas dois imóveis ao longo da vida. Isso é um dado estatístico que a Urban Systems fornece. Portanto, o mercado precisa estar pronto para satisfazer as necessidades do consumidor diante do amadurecimento do mercado e também das transformações pelas quais passa o país. Então, eu vou começar essa nossa conversa aqui com o Rafael Nogueira, da Benterra Incorporação Imobiliária, perguntando o seguinte. Rafael, a gente que conhece o mercado imobiliário, a gente sabe que, pegando um pouco o gancho dessa frase do Tomás, antigamente, o mercado de loteamento é o mercado mais básico do mercado imobiliário. Desde que o mundo é mundo. Foi a primeira coisa que surgiu no mercado imobiliário, antes de apartamento, antes de casa e condomínio fechado, antes de condomínio clube. A busca por terra sempre foi objeto de desejo do ser humano. Exatamente. É um tipo de desenvolvimento imobiliário muito tradicional. Você tem uma área, que essa área ou o incorporador, o proprietário já tem essa área, ou ele comprou em algum momento, e ele antevê ali a possibilidade de se criar um novo condomínio, às vezes um novo bairro, pelo tamanho dessa área. Então, você fraçou nessa terra em lotes, faz normalmente algumas melhorias, que também é o tradicional. Antigamente, se colocava luz, calçamento, alguma jardinagem, etc e tal, uma portaria e botava-se à venda o empreendimento. Então, eu pergunto para você o seguinte, dessa origem do mercado de loteamento, para hoje, o que você avalia, qual foi a grande modificação, ou as maiores modificações que tem do mercado de loteamento antigo, onde se comprava essa terra, façam o seu terreno e colocava-se à venda, para o mercado de loteamento hoje? Essas diferenças sobre loteamento, eu tenho 33 anos, mas eu lembro sempre do meu pai comentar que faz isso há perto de 40 anos. Em 1979, foi criada a lei de loteamento urbano. Até 1979, você comprava um pedaço de terra, abria ruas e vendia os lotes individualizados. Não existia escritura, você fazia uma fração ideal, vendia uma escritura... Uma escritura total, única do terreno. Única para vários compradores. De 1979 para cá, isso começou a ser mais profissionalizado, a nível Brasil como um todo. E, principalmente, no estado de São Paulo, eu diria que é o estado que está mais à frente nesse tipo de segmento e de norma. Hoje, para aprovar um loteamento, você tem que passar por uma série de processos que muitas vezes são um pouco burocráticos, devido à legalização das terras ou devido a alguns problemas ambientais que as áreas podem ter. Eu diria que hoje existe uma cartilha a ser seguida, que é desde a aprovação de um projeto, você faz um projeto, pede as diretrizes na prefeitura para saber o que é possível e o que não é, isso comparado com mais ou menos 20 anos atrás. Pede as diretrizes na prefeitura, aprova num órgão aqui no estado de São Paulo... A prefeitura vai dizer assim, o que pode ser utilizado naquele solo, como ele pode ser parcelado, o que pode ser construído... O que o desonhamento, qual a metragem mínima de lotes, qual a metragem máxima, largura de rua, enfim. Ela vai te passar todas as diretrizes a respeito do que é possível ser feito naquela área. A partir daí, existe um órgão do estado de São Paulo que se chama Graproab, e nesse órgão você tem CETESB, que vai te dizer o que você tem que fazer a respeito de rede d'água, rede de esgoto, órgãos ambientais, que é o DPRN, que hoje faz parte da CETESB também, que vai te dizer o mínimo de área verde que você precisa ter dentro desse parcelamento e todos os projetos que vão ser aprovados ali dentro. E a partir daí, quando é aprovado no Graproab, você volta para a prefeitura para conseguir a aprovação final. Feito isso, o empreendimento com a aprovação final, a partir daí, você encaminha para o registro de imóveis que vai dar as matrículas individualizadas de cada um dos lotes. Mas em termos mercadológicos, eu acho que foi essa a sua pergunta, o que mudou de uns tempos para cá é que todas as empresas incorporadoras e construtoras, como acredito eu, que em todos os segmentos, se profissionalizaram muito mais. As empresas, as grandes construtoras, abriram capital. Hoje em dia, existe um roteiro a ser seguido para cada um desses loteamentos. e principalmente aqui no estado de São Paulo, estado do Rio, alguns estados aqui do Brasil, essas construtoras, elas estão entrando. Acho que um grande exemplo disso é o Alphaville, que ficou uma marca. Hoje em dia, você tem praticamente em todas as capitais do Brasil. e existe um roteiro a ser seguido. Então, a concorrência para os pequenos e médios se tornou bem mais acirrada. Isso no meu caso, quer dizer, a Benterra é uma empresa que existe desde 2006, que é, no caso, a minha empresa. E a gente foi buscar novos mercados em estados em desenvolvimento, como o Mato Grosso, por exemplo, em regiões de fronteira agrícola da soja. Você acredita que Alphaville foi o primeiro grande exemplo de modernização da questão da venda de lote? Eu não sei se foi o primeiro, mas eu posso te dizer com toda certeza que é o mais famoso, é o grande case que a gente tem. Primeiramente, eles fizeram aqui em Barueri, isso na década, final da década de 60, começo da década de 70, e a partir daí, isso ficou uma referência nacional. E de mais ou menos 10, 15 anos para cá, começaram a se fazer em outras cidades do Brasil. E o mais interessante é que quando isso foi feito, pouca gente acreditava, porque estava muito longe da cidade, os concorrentes não acreditaram que os clientes poderiam morar fora da cidade e trabalhar em São Paulo. E isso foi... E Alphaville veio ao longo dos anos provando o contrário. que era um modo de vida muito comum, é muito comum nos Estados Unidos a questão do subúrbio. A gente conversou, acho que inclusive na edição passada aqui do Urban View, sobre essa questão. Você pega a maior parte das cidades dos Estados Unidos, é muito curioso você ver que o centro da cidade, o centro de Nova York, enfim, são locais pujantes pela economia, pelo serviço, etc. e tal, mas o americano tem muito essa cultura de pegar o trem, de pegar o metrô e o que for, e morar nas nossas alphavilles. Além de ser cultural, é também uma questão de infraestrutura. A gente não tem toda essa questão de metrô, de ônibus tão desenvolvido ao ponto de proporcionar esse tipo de coisa que o Gilberto está colocando. É, como a senhora está dizendo, a questão de talvez esses subúrbios, esses grandes condomínios, esses desluteamentos, não terem ainda proliferado de uma forma tão gigante no Brasil, você acredita que é devido a essa falta de infraestrutura? Por exemplo, o Alphaville é um local para quem tem carro, você não tem um metrô de Alphaville para cá, não tem um VLT, não tem um trem. É, um dos maiores problemas que eu vejo aqui em São Paulo, e eu acho que em toda a grande capital, hoje inclusive saiu no jornal, no caderno de metrópole do estado de São Paulo, dizendo do aumento significativo de carros nos últimos 10 anos nas capitais do Brasil. E como você não tem transporte público... De qualidade. De qualidade, com eficiência, ou com uma amplitude que abranja todos os bairros da capital, esses problemas de trânsito e a facilidade com o crédito, a expansão dos parcelamentos com carros... O incentivo do governo para comprar carros... Exatamente. Então, quer dizer, isso só piorou. E acho que a grande preocupação com isso é como vai ser daqui a 10 anos. Quer dizer, os carros não param de vender, isso é ótimo para a economia, mas e as cidades, como é que elas ficam? É uma solução paliativa, a longo prazo, porque no prazo a gente vai ter realmente, não vai parar. Eu acho que uma coisa emergencial e que eu acho que deve estar se falando cada vez mais, principalmente nessa campanha para a prefeita, é realmente transporte público. Isso tem que aumentar. Não tem outra saída para as cidades, entendeu? Porque o volume de carros, talvez, existem algumas soluções que a gente pode resolver momentaneamente alguns problemas com relação ao trânsito, que seria a colocação, como existem algumas cidades de fora do Brasil, a inserção de pedágios para a entrada em alguns locais. O famoso pedágio urbano, né? O pedágio urbano. Então, com isso, você consegue resolver paliatinamente, momentaneamente, alguns problemas com relação ao tráfego. Mas, com relação à moradia, hoje, quer dizer, se você pegar as pessoas que compraram a Alphaville, eu diria que 100% de todas elas possuem os seus carros. Aliás, a família é assim, pai tem carro, mãe tem carro, filha tem carro, filho tem carro. E todos saem do mesmo lugar. Lógico, quatro e cinco garagens, exatamente. Principalmente, a Alphaville, acho que é um grande exemplo disso. E o mais curioso é que, muitas vezes, as quatro pessoas da casa saem do mesmo lugar para ir para a mesma região, cada um com carro. É, porque cada um com seus compromissos. Agora, aproveitando esse gancho, você acredita que, falando em São Paulo e grande São Paulo, primeira pergunta, essa questão do transporte público não ser de qualidade, é um inimigo da expansão dos loteamentos para o subúrbio? Os loteamentos sempre existiram, Gilberto, e assim que as cidades foram se formando. Eu acredito que as restrições cada vez mais nas questões ambientais, em termos de urbanismo, com relação aos loteamentos, elas são extremamente necessárias para você crescer com qualidade, com planejamento. o que muitas vezes prejudica na visão do loteador são as burocracias que existem. Eu vou falar já já com você dessas burocracias. Eu acho que as restrições elas devem existir, elas são necessárias, ao contrário do que da formação de muitas cidades no passado que cresceram sem nenhum tipo de planejamento e hoje viraram um grande bombão cheio de fio para tudo quanto é lado, sem zoneamento, com lotes grandes e pequenos dentro do mesmo bairro. Eu acho que isso é extremamente necessário, esse controle. O que muitas vezes prejudica o andamento e o crescimento de algumas cidades menores é justamente a burocracia e os entraves que você tem que passar ao longo do processo de aprovação. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da burocracia. Vamos pegar esse gancho que você está falando aí. Eu, na minha vida profissional, fiz uma série de, como publicitário, como dono de agência, fiz uma série de lançamentos no mercado imobiliário, pédios, condomínios residenciais, loteamentos, etc. Chegamos até a trabalhar juntos nessa questão. Essa burocracia sempre me chamou a atenção. Quer dizer, cada projeto que eu participava era um verdadeiro parto. Esse que foi o Grapoab, Ctesli, Prefeitura, Registro de Imóveis. Eu vi muitos casos também, no longo da minha vida profissional, onde está tudo aprovado, saiu do certinho, saiu o registro de corporação, o empreendimento é colocado à venda, aí vem o Ministério Público, o Ministério do Meio Ambiente, etc. e tenta embargar o empreendimento, que é uma coisa que na minha cabeça eu nunca entendi muito direito, porque se você percorreu todas as etapas da aprovação, que foi uma via cruzes, e o empreendimento finalmente foi lançado com todas as autorizações, como é que o Ministério Público pode entrar tentando embargar com uma ligação. Então eu queria que você me contasse um pouquinho dessa questão legislativa e essa burocracia. A lei é boa, mas a gente tem processos mal feitos, ou seja, existe burocracia, falta de comunicação entre órgãos, ou além dessa burocracia e falta de comunicação entre órgãos, você acredita que a legislação ainda não é suficientemente boa? Eu acredito que o problema, se o Ministério Público vem a embargar determinado empreendimento é porque alguma irregularidade acabou passando. Não saberia dizer que tipo de irregularidade, mas quando existe... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas se existe um embargo por conta de Ministério Público, é porque o empreendimento não foi devidamente aprovado em todas as instâncias, em todos os processos. Eu acho que um problema grande que existe também está talvez no preparo das pessoas que analisam essas aprovações. Muitas vezes não são engenheiros, não são arquitetos, são pessoas que têm uma certa experiência no ramo, mas não são pessoas formadas nessas áreas. São funcionários públicos sem a devida qualificação. que vêm de alguns anos de prefeitura e por isso muitas vezes são colocados ali para estarem analisando esse tipo de coisa, esse tipo de processo de aprovação. Esse eu aponto como um dos talvez problemas para acabar gerando um eventual embargo futuro. Eu acho que apesar de existirem uma série de leis, as leis são um pouco confusas, as normas de aprovação são um pouco confusas. A gente acredita que devam existir restrições, devam existir linhas a serem seguidas, controles, controles, mas existem muitas dúvidas, existem cláusulas um pouco dúbias também com relação... Depende um pouco de interpretação. A famosa cláusula que se um funcionário tiver aquela interpretação, aquela leitura daquela cláusula, ele autoriza. O outro já não autorizaria. Exatamente. Depende da maneira como você vê o copo. Você pode ver ele meio cheio, meio vazio. Agora, só para quem está nos assistindo para ter uma informação, a partir do momento que se toma a decisão de lançar um loteamento, que você começa o primeiro processo legal, até isso você conseguir o registro de cooperação para poder lançar, em média, se tudo correr bem, quanto tempo demora? Cada caso é um caso, mas eu diria que essa pergunta, ela varia mais entre... A resposta dela varia mais entre estados do que entre empreendimentos. Eu diria que, por exemplo, no estado de São Paulo, você... Com uma área totalmente regularizada, com o projeto aprovado, dando entrada na prefeitura, a partir do momento que você solicita as diretrizes até a aprovação final, eu diria aí um prazo médio de pelo menos um ano e meio. Um ano e meio. Entre um ano e um ano e meio, no mínimo. Qual foi o caso, em termos de tempo, qual foi o caso mais complicado que você viu? pode ter um empreendimento que demorou seis anos. Existe um empreendimento... De vocês ou de outras empresas? Existe um empreendimento que eu acompanhei bem, um empreendimento que se chama Praças Ventura, em Itatiba. Esse empreendimento levou perto de oito anos para ser aprovado devido a um gasoduto que tem ali próximo e que foram feitas várias análises, só que as leis foram mudando, as leis para esse tipo de específico de questão do gasoduto, elas mudaram durante três vezes e ao longo dessas três vezes precisou ser aprovado totalmente... Você tinha que reiniciar o processo todo de... Na prefeitura, no Gra... Porque isso automaticamente mudava o projeto. Mudando o projeto você tem que aprovar novamente na prefeitura, aprovar no Graproab e depois passar pela prefeitura. de um caso recente que a gente lembre, existe esse empreendimento que foi lançado, sucesso total e absoluto de vendas, obras concluídas, mas que levou perto de nove anos para ser aprovado. Existem outros estados onde... Não muda de prefeitura para prefeitura, por exemplo? A prefeitura da cidade X do interior, da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro... Depende de prefeitura, depende de estado e depende de órgãos estaduais e órgãos municipais, né? Existem prefeituras que são mais... Estimulam, aceleram... Eu acho que no estado de São Paulo eu não conheço nenhum caso de loteamento urbano aprovado pela lei 6766 de 79 com aprovação em menos de 12 meses. Eu não conheço nenhum. Em contrapartida, a gente vem ampliando ali os nossos horizontes em algumas cidades de fronteira agrícola no Mato Grosso, onde a gente tem as aprovações num prazo médio ali de seis a oito meses, com tudo regularizado dentro da prefeitura, seguindo todas as normas e exigências que não só a prefeitura, mas todos os órgãos estaduais exigem. Mas eu apontaria que a grande diferença é que nessas cidades, cidades como Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, isso no estado do Mato Grosso, são cidades que com idade entre 30 e 35 anos... Ou seja, cidades muito novas, muito novas, com poder aquisitivo muito alto devido à pujança do agronegócio e a cada ano que passa estarem produzindo... E com muita necessidade de crescimento. Há esse incentivo para esse crescimento? Isso facilita essa aprovação? Existe um incentivo. Essas cidades, elas foram formadas por imigrantes do sul do país e que foram ali, chegaram ali há 30, 35 anos atrás, com uma mão na frente e outra atrás, em busca de um sonho, de começar a plantar e a desmatar um pedaço daquilo e hoje o estado do Mato Grosso é o celeiro do Brasil, o estado que mais produz grãos no Brasil, principalmente sós de milho. E por conta disso, por trás disso, essas pessoas vieram realmente com o propósito de formar cidades. Então, são cidades que são planejadas desde o início delas, muitas delas pelo ex-governador do Paraná e grande urbanista Jaime Lerner e alguns outros grandes urbanistas do Brasil também que ajudaram a formar essas cidades. Então, existe um planejamento e uma, eu diria que uma redução de burocracia e um entendimento maior nas leis, principalmente estaduais. Aí entra a referência naquela famosa vontade política. Claro. Existe a vontade política de fazer acontecer. Quando não existe a vontade política de fazer acontecer, as coisas normalmente andam mais rápido. Exatamente. o Guido está falando exatamente isso aqui no nosso chat. Um abraço para você. Ele fala assim, o problema é que os órgãos públicos não têm prazos para cumprir e isso gera corrupção, enfim, eu acho que é um pouco isso também, questão de dar prazo para as coisas acontecerem. Além dos prazos, existe também aquele velho ditado, que acho que muita gente já ouviu, de que o número de burocracias e de dificuldades são tão grandes que eles acabam negociando, comercializando facilidades. Criam-se dificuldades para vender facilidades. É, no fundo é isso. É exatamente isso. Então, assim, por que tanta burocracia? Quer dizer, se você pode, de repente, fazerem as coisas... Um loteamento, por exemplo, em alguma cidade europeia, principalmente escandinava, você aprova em três meses. Quer dizer, seguindo todas as regras... Se você apresenta... soluções, você consegue aprovar em um período de três a quatro meses. Quer dizer, por que no Brasil, muitas vezes, você demora dois anos? No mínimo. Agora, ainda para a gente esgotar um pouquinho aqui a questão de São Paulo, o mercado de loteamento na cidade de São Paulo está esgotado já? Eu acho que não. Não? Não. Eu acho que a cidade de São Paulo continua crescendo muito. Acho que isso é perigoso. Mas essa alta de terrenos, o pessoal fala muito a alta exagerada dos terrenos, a valorização dos terrenos, a escassez de terrenos, por exemplo? A escassez de terrenos está sendo solucionada pela compra de um conjunto de casas. As grandes incorporadoras compram duas, três, quatro, cinco, seis casas, põem abaixo e levantam prédios. A gente tem escritório aqui numa travessa da Faria Lima, que é uma avenida conhecida aqui em São Paulo, Brigadeiro Faria Lima, onde na nossa rua, até dois anos atrás, já existiam dois prédios e algumas dezenas de casas. Eu diria que 80% dessas casas nos últimos dois, dois anos e meio, foram para o chão e estão levantando novos prédios. Eu acho que o mercado existe, eu acho que os preços estão acima do que, de repente, mereceriam estar. acho que isso é uma coisa momentânea e eu acho que os preços devem se estabilizar nos próximos meses. Mas, digamos assim, o loteamento clássico que seria a compra de uma grande área, vamos supor, a Moca lá, onde a gente sabe que existe no bairro da Moca muitas áreas industriais que agora estão sendo revitalizadas. Então, a compra de uma grande área e o seu parcelamento em lotes, eu diria, pelo menos que seja do meu conhecimento, que não existe mais em São Paulo. O máximo que pode acontecer é construir prédio ou é construir condomínios de casa já? Eu acho que, Gilberto, numa escala menor, dependendo da força econômica que o incorporador, que as incorporadoras e construtoras tiverem ou do interesse, de repente, que elas tiverem, elas conseguem. Essas empresas, as grandes empresas de capital aberto, elas, hoje em dia, elas têm conseguido praticamente quase tudo. em termos de aprovação, de abertura de novas avenidas, criação de novos centros. Acho que muitas coisas são benéficas para as cidades, algumas outras não, e eu acho que precisa ser analisado com mais critério. Mas, eu acho justamente pela, talvez, dificuldade de transitar e de competir com empresas de capital aberto, de poder aquisitivo, de mais de um bilhão de reais, como essas grandes empresas de incorporadoras e construtoras, é que a gente, a questão de três anos atrás, foi buscar em outros estados, com poder de crescimento muito maior do que na cidade de São Paulo hoje, novos mercados. e, graças a Deus, as coisas têm acontecido aí num ritmo bastante satisfatório. E falando assim, eu perguntei aqui isso para você sobre a cidade de São Paulo. Aí você tem, quando você começa, digamos, a grande São Paulo, quando você começa a sair, na direção de Alphaville, ou daquela capital Vila, na Anguera, ou ali na direção de Mogi das Cruzes, na Trabalhadores, você tem aqueles empreendimentos que agora, não me falha o nome deles, mas são os roteamentos também muito grandes. São Paulo é uma cidade que está, digamos assim, você não tem também muitos eixos para onde crescer. Você tem um eixo da Serra do Mar, depois tem um eixo ali da Bines, onde é tudo preservação ambiental, então, basicamente, sobra o eixo da Regis de Pittencourt, na direção de Imbu, ali de Cotia, você tem o da Raposo Tavares, da Castelo Branco e do eixo Anguera Bandeirantes e do Trabalhadores. Como é que você está vendo esse crescimento desses... Existem oportunidades ainda de se criar bons condomínios residenciais? Dentro do perímetro urbano de São Paulo, eu diria que sobrou muito pouca coisa. Até porque existem as questões ambientais cada vez mais severas e que fiscalizam para e passo cada manobra, cada desmate dessas regiões. Você, por exemplo, se citou, próximo ali à Bines, você tem ali próximo da Ianguera, próximo da Ianguera, você tem ali uma região de mata, onde não é... Que é a Serra do Japi, né? É a Serra do Japi, exatamente. Mas não só ali, mas próximo ao Pico do Jaraguá também você tem ali uma região... Área de Preservação Ambiental. Área de Preservação Ambiental, APPs, que você não consegue hoje em dia mais fazer nada. Então, assim, as áreas que existem praticamente são as áreas que já estão urbanizadas. O que deve acontecer com a medida do tempo, que já está acontecendo, é a transformação de algumas zonas residenciais de casas se transformar em zonas de prédios, devido ao zoneamento permitir isso. Então, desde que o zoneamento permita, isso é uma tendência que está acontecendo cada vez com mais frequência. É a transformação de... Do perfil, né? De casas, de residencias... Do perfil. Residencial continua sendo, mas quer dizer, é a transformação... Mas se fazendo em casas para edifícios verticais. Para edifícios verticais, exatamente. É transformar a área horizontal em áreas verticais. Você está vendo o que eu estou perguntando para você? São Paulo, grande São Paulo expandido. Aí nós vamos chegar no interior, né? Eu percebi, isso é uma visão minha, uma ótica minha, que empresas como a sua, empresas que fazem loteamentos, dada essa ausência de terrenos em São Paulo, dada essas dificuldades de expandir na grande São Paulo e de fazer novas alfaviles, digamos assim, os condomínios residenciais ou loteamentos de... seja de alto nível, de nível médio, etc e tal. Aí eu percebi que todas as empresas foram para os loteamentos de lazer, vamos chamar assim. Então eu pego cidades próximas a São Paulo, Bragança, Jarinu, Itatiba, Indaiatuba, e aí eu senti que... Eu percebi que todas as empresas foram fazer condomínios nessas regiões. Primeiro para atender o mercado de lazer, que é a pessoa que mora em São Paulo que tem uma casa de final de semana e também para atender a própria expansão dessas regiões. Você pega Indaiatuba, por exemplo, que é uma área que tem muitas indústrias que se instalaram ali, precisa de condomínios, etc e tal, loteamentos. Então, isso procede, isso que eu estou dizendo? Houve esse caminho para o interior de São Paulo? Sem dúvida nenhuma houve, mas eu acho que é algo que já se esgotou. Esse tipo de perfil de loteamentos que são como... voltados para o lazer, que seria para a pessoa que está em São Paulo, mora em um apartamento e ele compra um... Lote de 1.500, 5.000... 1.500, 5.000 metros, 800 metros a uma hora de São Paulo para passar o fim de semana. Isso com o passar do tempo acabou... O mercado disso acabou sendo diminuído em função do crescimento em paralelo do crédito imobiliário voltado para moradia. Então, quer dizer, esses loteamentos com perfil de lazer, que muitas pessoas também compraram com o objetivo de estar morando, eles acabaram sendo substituídos por loteamentos também com esse mesmo perfil, mas voltados diretamente para moradia. E essa questão dos condomínios-clubes que surgiram aqui na cidade de São Paulo? Então, faz-se um belo condomínio, uma área grande com cinco, seis torres, clube, etc. Tem piscina, churrasqueira, etc. Afastou também esse comprador do lote de lazer? Eu acho que você... Sem dúvida nenhuma. Esse perfil do lote de lazer em cidades periféricas de São Paulo, próximas ali até uma hora, uma hora e meia, eu não vejo mais como mercado latente há alguns anos, há pelo menos seis, sete anos. Hoje em dia, existe no Brasil uma carência habitacional em torno de 12 milhões de habitações. Isso é muita coisa, isso a nível nacional. Então, as grandes incorporadoras, as pequenas, as médias, as construtoras, estão voltadas e totalmente focadas para o mercado de primeira moradia. Porque tem uma questão também aí que é interessante a gente abordar, uma questão do ponto de vista do consumidor. Eu posso escolher, vou ter que fazer um financiamento, voltando aqui a frase que o Tomás Assunção a gente colocou aqui de olho na frase no início do nosso programa, o brasileiro médio compra dois imóveis na vida. Então, eu vou fazer uma escolha, eu tenho uma bala, digamos, na agulha, que é comprar um imóvel. Obviamente, eu moro em um apartamento hoje em São Paulo, entre fazer um novo financiamento e comprar um apartamento que tenha muito lazer, uma área de lazer, porque eu tenho agora que eu tenho um, dois, três filhos, e você comprar um loteamento onde você vai ter que financiar o terreno. Aí, além de o condomínio ficar pronto, você tem que pagar o condomínio, a taxa condominal do loteamento. E aí, você vai ter que construir uma casa que é algo trabalhoso. As pessoas, nem todo mundo tem paciência para construir uma casa, chama arquiteto, chama engenheiro, mestre de obras, compra equipamento, compra acabamento, etc. E, mais um tópico ainda, a questão do financiamento também. Você não tem financiamento bancário para comprar terreno, não? Você acha que esse conjunto dá uma afastada em uma boa parcela de possíveis compradores que deixam de comprar um lote fora de São Paulo em função de todas essas questões? Eu acho que o grande objetivo hoje é o comprador, o cliente final, conseguir unir as duas coisas. Ele morar com mais lazer, ele morar com um clube dentro do loteamento onde ele mora, ou uma espécie de um clube dentro do condomínio dele. De alguns anos para cá, o loteamento de lazer, os empreendimentos de lazer no entorno de São Paulo acabaram se tornando grandes duas alegrias. Duas grandes alegrias quando você compra, quando você vende. Porque é uma despesa a mais, os filhos crescem, os filhos não querem mais ir. Quer dizer, você fica ali pagando condomínio da casa do prédio onde você mora, do apartamento onde você mora e do loteamento onde você tem casa. Para vender é difícil, porque muitas vezes esses loteamentos estão também afastados da cidade. Então, eu acho, acredito cada vez mais de que o grande nicho são empreendimentos híbridos, onde você possa unir o lazer e ao mesmo tempo a moradia, estando próximo de centros urbanos, onde as pessoas possam estar trabalhando, montando seus escritórios, indústrias. Então, vamos chegar a um outro tópico, que é um tópico primeiro, assim, extensamente, extensivamente defendido pelo Tomás Assumpção, pelo Paulo Taquitos, da Urban System, e um tópico que a gente fala N vezes, já que eu não vi, já perdi a conta, que é a questão das centralidades. A gente tem entrevistado aqui arquitetos, pessoal especializado em mercado imobiliário, e o pessoal tem dito o seguinte, de forma resumida, o consumidor hoje está indo para isso que você falou, a nova centralidade, ou seja, o empreendimento híbrido, onde ele tenha condições de ter a casa dele, trabalho, escola, comércio, serviços, quer dizer, ele não quer mais ficar isolado. Você concorda com essa visão? Eu concordo plenamente, eu acho que essa é uma tendência cada vez mais forte do mercado, principalmente do mercado paulistano, e dos grandes centros também, eu acredito que a tendência, até porque com isso o consumidor pode acabar tendo um dinheiro a mais para fazer as suas viagens, para investir no seu carro, na educação do seu filho, então a gente tende a investir cada vez mais, eu como incorporador em empreendimentos voltados diretamente para a moradia. Moradia final, primeira moradia. Primeira moradia, moradia final, e onde ele possa ter dentro dessa moradia final todo o bem-estar e as facilidades que ele teria numa casa de campo. A ideia seria unir esses dois universos. Olha que legal, sobre a casa de campo, né, dos lotos de final de semana que o Gilberto também comentou, o Guido levantou um tema importante que é a questão da segurança, ele falou assim, a segurança é um grande problema em lotos de final de semana e churrascão e pagode a gente faz em sítio alugado. Está aí, então, o comentário do Guido. Agora, me diz uma coisa, eu fiz fazendo aqui uma abertura, comecei, cidade de São Paulo, resumidamente, mercado esgotado, pouco terreno, terreno caro. Você vai para grande São Paulo, onde você podia, também está difícil de você ter loteamentos porque as áreas já são mais escassas, as áreas já estão ocupadas. Aí você abre mais um pouco, vai para o interior, onde fizeram aí, que nem a gente falou, N condomínios de loteamentos, loteamentos, perdão, de lazer, ou de segunda moradia, até para alguma, mas enfim, basicamente de lazer. Também esse mercado, como você está dizendo aí, se esgotou um pouquinho. Aí vem, nós vamos chegar então agora, como é que você chegou, então, que é um assunto que nos interessa bastante no Brasil, para onde está expandindo o mercado de loteamento? E na tua experiência que você vai contar agora para a gente, você elegeu a área do Mato Grosso. Isso, o estado do Mato Grosso. Foi esgotando tudo isso aqui, aí você tem que abrir mais, agora sai de São Paulo e vamos para o outro estado. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que está sendo, o que você está vendo e aprendendo com essa experiência. Na verdade é assim, a Bem Terra, eu sou formado em administração, tenho 33 anos, e fundei a Bem Terra em 2006. A Bem Terra, ela vem do meu nome, que é Rafael Bensaúde Nogueira, e o Bensaúde é com N de navio, então, por isso que a gente colocou, juntou, bem e terra. Em 2010, começo de 2010, a convite do meu tio, que frequenta o estado do Mato Grosso há, pelo menos, há mais de 30 anos, eu fui a fim de alavancar e em busca de novos negócios. O meu tio estava sempre, ele sempre teve focado em uma região do Mato Grosso que chama, é uma cidade que chama, agora não me fugiu o nome, próximo a Cuiabá, só que é uma cidade, Rondonópolis, só que essa cidade, essa está entre a segunda ou a terceira maior cidade do estado, e é uma cidade que já tinha crescido, quer dizer, o que tinha que crescer, ou pelo menos tem uma taxa de crescimento muito mais baixa. Daí a gente começou a fazer uma pesquisa a respeito de quais eram as cidades mais prósperas do estado e que estavam com uma taxa de crescimento mais alta. E a gente viu que a principal característica do estado, além da beleza natural, é o crescimento do agronegócio. É o estado que mais... Onde essa indústria mais se expande. Exatamente, é o estado que mais cresce a produção de grãos do país. E existem algumas cidades no eixo da rodovia 163, que liga a cidade de Cuiabá a Santarém, que são Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, por sinal, é a cidade onde tem a maior planta da sadia do Brasil e a segunda maior planta frigorífica do hemisfério sul. Isso por conta que a base da alimentação desses animais, principalmente frangos e porcos, é a soja. E ou soja, como eles falam ali. E nisso, a gente comprou algumas áreas nessas cidades, como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, que são cidades do eixo da rodovia 163 e que tem uma taxa de crescimento ali acima de 12% ao ano, com um dos melhores IDHs do Brasil. Além de uma alta taxa de crescimento, ainda tem um excelente IDH. Um excelente IDH, renda per capita altíssima e tudo isso pulsionado pelo agronegócio, principalmente milho e, principalmente, soja e milho. Nisso, a gente tem um grande amigo, bem conhecido aqui no mercado imobiliário, que é o Benedito Abude, que já foi entrevistado aqui no programa Urban View. Para quem quiser assistir, é só entrar no site da Urban Systems. E a gente fez, a gente comprou algumas áreas, realizamos todos os projetos aqui no estado de São Paulo e levamos esses projetos para lá. E já estamos hoje no terceiro empreendimento com a marca Bem Terra. Hoje a gente tem um escritório em Sorriso, um escritório aqui em São Paulo e um outro em Campinas. e estamos e a gente já sedimentou uma marca ali. Então, assim, a gente pegou cidades com uma taxa de crescimento alta, cidades muito novas e que tem um poder aquisitivo extremamente elevado. E com muita carência também. E com muita carência. Não tem empreendimento lá, a pessoa precisa morar. Exatamente. O agronegócio vem, gera o desenvolvimento, as pessoas vão para lá, aí as pessoas precisam consumir, lavar a roupa, jantar, dormir, dormir, comprar casa. A primeira coisa, quer dizer, alimentação e moradia. E essas cidades já têm uma força motriz por trás que é toda a economia pujante por conta do agronegócio. Então, a gente nisso lançou um maior empreendimento nosso que chama Residencial Cidade Jardim na cidade de Sorriso. São 321 lotes no empreendimento todo de um murado com portaria, área de lazer. lotes entre 500 e 800 metros quadrados voltados totalmente para a moradia a 5 minutos do centro da cidade. Esse empreendimento foi lançado em abril e hoje a gente tem pouco mais de 70% vendido, o que é um sucesso absoluto de mercado se comparado com alguns empreendimentos que a gente muitas vezes demorava um ano e meio, dois anos para vender aqui em São Paulo. Existe realmente uma demanda, uma velocidade de venda grande. É, porque existe uma taxa de crescimento muito grande. A Urbancista realizou, não faz muito tempo, um estudo em conjunto com a revista Exame, mostrando todas as áreas com o maior potencial de crescimento do Brasil. Ele levantou, conseguiu identificar 10 eixos de crescimento, um deles inclusive é o Mato Grosso. E mostrou que essas cidades de médio porte são realmente que estão com a taxa de crescimento mais veloz, como você disse, maior e mais veloz do Brasil. Antes de você apresentar com você que a gente trouxe um materialzinho para a gente ver um... Até vou pedir para a ilha já ir preparando esse material para a gente chamar aí na tela. Mas antes, você vai me responder uma pergunta. Esse movimento que a Bainterra está fazendo, que você está fazendo de procurar outras áreas do Brasil, áreas com grande potencial de desenvolvimento. Está sendo seguida por outros players também? Você vê isso como um movimento natural do mercado? Eu acredito que sim, Gilberto. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrentou e ainda enfrenta no Mato Grosso são os acessos. Hoje, para você chegar em Sorriso, você tem duas conexões. Você faz São Paulo, Cuiabá, depois Cuiabá, Sinop. E a 100 quilômetros de Sinop, 90 para ser preciso, está a Cidade de Sorriso. Ou seja, é um dia inteiro viajando. É um dia inteiro viajando. É um dia inteiro viajando para ir e um dia inteiro viajando para voltar. Então, assim, os acessos, e você só tem a rodovia BR-163, que para se chegar lá, que é uma rodovia de mão única, perigosa, lotada de caminhões transportando soja. mas, por exemplo, é um oásis no meio do Cerrado do Mato Grosso e que é uma cidade que tem hoje 70 mil habitantes, riquíssima, cidade com carros importados, os maiores produtores agrícolas do Brasil moram ali e que não para de crescer e que falta muita coisa. Sandra, vamos para lá, vamos voltar a alguma coisa para ela. Vamos dar uma olhada, vamos conhecer ao vivo um pouquinho como são os empreendimentos. Pessoal, eu vou pedir para vocês colocarem o nosso quadro Urban View em foco para conhecer um dos empreendimentos da Bontterra na região que é esse daí, qual que é? Conta para a gente. Esse é o residencial Cidade Jardim. Esse é o Cidade Jardim que você está falando. Isso. São quantos lotes? Esse empreendimento são 321 lotes a partir de 500 metros quadrados, de 500, a grande maioria, 80% entre 500 e 700 metros quadrados. É uma área propícia mesmo para construir casa, né? Isso, propícia para construir casa a 5 minutos do centro da cidade. Que está lá atrás, a gente vê lá atrás da cidade, né? Essa distância parece um pouco longa, mas a gente está falando de 750 metros. Da portaria até a entrada na cidade, a gente está falando de 750 metros. E pensar numa cidade que está crescendo nesse ritmo, logo, logo, mas esse empreendimento vai até englobado pela cidade. Exatamente. Mas igual o Rio de São Paulo, né? A gente tem uma foto, assim. em torno desse... O projeto de paisagismo é do Benedito Abud? O projeto urbanístico e paisagístico é do Benedito Abud. Os projetos das edificações que seriam portaria e clube é de uma arquiteta da região muito conceituada que chama Rafael Azanirato e que tem vários projetos ali sempre no estilo contemporâneo e depois até eu não sei se vocês têm... Passa para a próxima imagem, por favor. Que isso daí é... Isso... Esse é um centro comercial que a gente está... Que está inserido junto ao empreendimento. Que está junto ao empreendimento, porém, do lado de fora que ele abastece não só o empreendimento, mas também... Quem está andando pela região. da cidade. E ali nesse centro comercial você tem o quê? Padaria, supermercadinho... É, a gente está desenvolvendo o projeto desse centro comercial. A construção desse centro comercial não começou ainda. A gente está hoje entrega o asfalto completo no mês de novembro com toda a rede d'água, rede de drenagem, esgoto e rede elétrica. E já começamos agora no dia 10 de outubro a construção... A gente viu aqui no Urbanville que esses centros comerciais dentro dessa questão de centralidades que a gente tem colocado aqui no programa e abordado, eles se tornam também fontes de receita acessórias para o empreendimento, porque vocês constroem, digamos, o empreendimento, aí tem o centro comercial, quer dizer, isso aqui vira uma fonte de recursos adicionais para o empreendimento. Claro, claro. E a ideia é a gente construir isso e locar, jamais vender, até porque você direciona a vocação e o uso desse tipo de... Sim, o pessoal do local está precisando, estamos precisando de uma lavanderia aqui, que não tem, você pode adicionar, ofertar essa alocação de espaços de lavanderia. Existem alguns tipos de comércio que já são práticos, desde uma loja de conveniência, uma farmácia, isso é uma coisa que todo mundo precisa, uma padaria, então são alguns... um cabeleireiro, enfim, existem alguns tipos de comércio que a gente sabe que o sucesso é garantido desde que você... é o básico que todo mundo precisa. Exatamente. Ilha, tem mais alguma imagem ainda dentro desse nosso quadro? Ah, tem uma imagem... Então, vocês entregam um projeto da residência, vocês vendem esse projeto da residência ou vocês constroem essa residência também? Não, a gente vende o lote, a gente coloca... Esse é um... é uma sumo gestão de casa, inclusive é um projeto muito bonito de uma casa de 400 metros quadrados, se eu não me engano, da Rafa Lazzanirato, esse tipo de residência tem muito no Mato Grosso, são casas que a gente não vai ter... elas não vão ter muro frontal, elas... na frente das casas elas têm um gramado e os gramados entre uma casa e outra eles meio que se encontram. E você só pode... Naquele sistema americano de urbanismo onde as casas não têm divisões. Se você tiver alguma outra imagem, a gente... Muito bem, acho que acabou o projeto, acabou aí. mas a gente teve aí uma bela ideia aqui com o Rafael Nogueira da Benterra Incorporação Imobiliária desse desenvolvimento para os outros estados. Sandra? Com certeza, quero conhecer sorriso. Pode ser o livro dessa coisa aí. É um prazer. Nosso problema está chegando no hospital, Sandra. Agora eu estou vendo que o horário está quase misturado. Vamos ver o resultado da enquete? Vamos ver o resultado da enquete. Você que votou estava aguardando o resultado. A nossa pergunta era qual é o imóvel dos seus sonhos? com 6% apartamento. O pessoal quer fugir de apartamento. Não é... Não quer mais apartamento. É um sonho longínquo para nós. O sonho é longínquo, é diferente da prática, né? Mas vamos lá. Sonho é sonho, prática é prática. Exatamente, realidade. 6% apartamento com 11% casa pronta em condomínio e a maioria votou 83% ainda quer, tem sonho de consumo lote para construir uma casa personalizada com o seu jeitinho na sua cara. Eu voto, eu estou nessa maioria dos 83%. Ou o pessoal está querendo agradar o nosso convidado Rafael Nogueira mostrando para ele que... Ou o pessoal não é bobo, né? Todo mundo quer uma casa. Ou então, realmente, essa questão do sonho é muito engraçada, né? Porque o sonho, né? O sonho é você comprar o seu terreno e construir a casa exatamente do jeito que você sonha. Mas a realidade, eu acredito que a realidade é o inverso, né? Na prática, o que acontece? 83% compra apartamento, 21% compra uma casa pronta em condomínio e só 6% consegue construir um... Comprar um lote e construir. Mas o que você acha dessa questão? Eu acho que, no fundo, todo mundo quer. Ninguém mora em apartamento porque gosta. As pessoas buscam um apartamento porque é mais prático, é mais próximo do trabalho. Prático, conveniente, seguro. Principalmente seguro, né? Quer dizer, acho que, no fundo, todo mundo gostaria de morar numa casa. Você não tem que se preocupar, teoricamente, com a manutenção externa da casa, do jeito do condomínio que cuida. Eu acho que a principal busca por um apartamento é a questão da segurança e a facilidade, porque, normalmente, o apartamento está próximo do teu trabalho. Aí eu moro sozinha e eu tenho o meu sonho de ter uma casa. E você mora em apartamento. A gente mora em apartamento. Mas a Sandra falou uma grande verdade. Se eu pegar essa... Qual é o meu sonho, a minha opção de sonho, é, logicamente, é pegar um belo terreno e construir uma casa muito bacana do jeito que eu quero. Entendi. Vamos para sorriso. Vamos para sorriso. O negócio é para sorriso. Bom, nós conversamos no Urbanville de hoje com o Rafael Nogueira da Benterra Incorporação Imobiliária. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Então, Rafael, agradeço a tua presença aqui no Urbanville. Muito obrigado. Foi um prazer aqui participar com você, com a Sandra. Conheci a Sandra. Você eu já conheço de alguns anos. De outras, de outras, como é que se fala? De outras histórias. De outras carnaval. Sandra! Pois é, eu agradeço também a sua participação em nome dos internautas que estão participando com a gente aqui. Mandaram algumas questões. Eu convido você a mandar algumas questões também via Twitter, que é uma outra maneira de você participar aqui do Urbanville. www.twitter.com Urban Underline Systems. Aguardo a sua participação e a semana que vem a gente tem mais um super programa para vocês. É, isso aí. Nós aguardamos vocês na terça-feira que vem, ao meio-dia, aqui nos estúdios da OTV, com mais uma edição ao vivo do Urbanville, com mais uma entrevista, mais um tema interessante. Vocês vão gostar também do convidado. A gente já está preparando o programa da semana que vem. Obrigada, obrigada. Muito bem. Até lá, então. Um grande abraço para vocês. Obrigada, obrigada. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti